Terra e Paixão Terra e Paixão Terra e Paixão é uma novela sobre terra, campo, natureza sobre uma mulher muito forte que quer plantar quer levar sua vida adiante e ver obstáculos aí sobre o Brasil Brasilzão, Brasilidade brasileiros brasileiros que saem dos seus estados pra fazerem suas vidas em outro estado amor, amores impossíveis amores proibidos amores correspondidos e não correspondidos mas também uma novela sobre ambição, conquistas rivalidade sobre herança e sobre legado que são coisas parecidas mas são ligeiramente diferentes esperança pessoal, quero convidar vocês pra assistirem Terra e Paixão essa novela que tá linda que tá apaixonante eu convido todos vocês a nova novela das novas a nova novela das novas que tá apaixonante eu convido todos vocês novas